Pronto pessoal, peço que perdo muito vídeo botando chucaile, como choveu ontem, a gente vai botar a chucaile nos cabritos aí, algumas cabras para soltar para a manga, para daqui uns 15 dias para soltar para o mato, vocês vão acompanhar até o final aí, não sei o tamanho do vídeo que vai ficar, vamos botar a chucaile em um bocado aí a gente vai botar a chucaile em um bocado aí a gente vai botar a chucaile em um bocado aí a gente vai botar a chucaile em um bocado aí a gente vai botar a chucaile em um bocado aí a gente vai botar a chucaile em um bocado aí e aí tudo bem,8 Tá na mão daqui a quentinho o caba da canada Não esquece Tá saindo aí Só tá saindo aí Bebendo no mato O que eu sinto aí? Ótimo, ó Bonita Tá bem empolgado, mas ela vai engordar, né? Mas faz demais, hein? E aí 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 mais bota esse chucar aí nos cabritos, você mora do gato então um chucar ele só, enquanto que ré com chucar ele não pega o chucar não você é o que é? não, é o que é? não tem um chucar ele vem aqui nos cabritos, nós vamos ver não, não vem, não vem não vem É tudo, né? É tudo, né? Dúvida, tá louco, mas você acompanha aí, né? Tá, vamos quebrar a raiz de rota agora, na tomate. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau